Não tinha piscina não, piscina é pouco tempo agora, piscina é pouco tempo assim, tem muita coisa. Mas isso aqui, a maré, ia até lá na Avenida Brasília. As crianças não iam, não tinha como, não dava pra ver né, ficava embaixo da lama, no lodo ali, não tinha como ir. Mas era complicado né, o cara quando bebia uma cachaça pra passar ali, era complicado. E as pessoas né, no dia a dia, que as tábuas às vezes quebravam, entendeu? Não chegava ambulância, no caso quando tinha algum problema, tinha que carregar, uma pessoa enferma, entendeu? Alguns problemas, era divertido né, é uma coisa, uma coisa assim, bem familiar, sei lá, artesanal. Aliás, os pescadores pegavam peixe fresquinho e traziam. Essa água buscava lá mesmo na Baixa, só que era na distância como daqui mais ou menos na Avenida Brasil, ou um pouco pra cá. Distante. É, porque as pessoas não tinham água e eu carregava porque sabia que eu precisava. Irene, pode encher meu latão hoje? Irene, pede? E eu. Quando eu cheguei aqui, aqui na Baixa não tinha luz. O único não. Tinha luz ali, tinha um senhor que tinha uma cabine ali na esquina e puxou uma rede de luz, botou na casa dele e botava nas casas dos outros. Mas ela já botou em tanta casa que a luz era tão ruim, que não dava nem pra gente escutar a novela. A minha sogra ficava segurando no carro do rádio que era pra escutar a novela que era. É que eu achei muito como afacializar. Aqui eu construí 525 cacos. Da Varginha vêm 124. O Manguinho fez Catherine, deals com Itaupal. Aí foi a parte da Mangueira, uma parte do Rio Sarapuí... Entendeu? Vem assim não só Manguinha e Varginha tapi, porque vieram de outro lugar. E seus vizinhos de lá que tiverem perdido as coisas... vieram pra cá ouém? Eles ainda estão por aí? Isso, mas de vida é tudo bem, né? Primeira geração, Andalha Maria, Andalha Rosa... Ainda moro todo mundo perto, né? Favela Rubem Vaz, na minha opinião, é a melhor favela da Andalha Maria. Três ruas, Maçanandu, onde eu moro, número 162, João Araújo e a Rua Nova. Todo mundo conhece todo mundo, é igual aquela cidadezinha do interior. Amigo meu, eu que falo assim, Rubem Vaz é um pedacinho do céu. Música